E eu sigo esperando o Augusto pra se arrumar. Aqui em casa é assim, gente. Eu me arrumo primeiro. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos fazer as compras do mês. E olha quem está chegando. Eu espero muito que as compras desse mês sejam um pouco mais diferentes. Vai ser diferente? Vai ter miojo? Talvez. Não. Vai ter bolacha cheada? Não. Refrigerante com açúcar? Não. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque o bonitão aqui resolveu mudar o estilo de vida dele. Só um pouquinho. Só um pouquinho, mas tá indo. E é isso. Bora no mercado com a gente? No mercado, gente, o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo zigue-zague nessas sessões, sabe? Aí nunca esqueço de pegar nada. Aqui eu já comecei pegando a Coca-Cola sem açúcar, que o Augusto gosta muito. Pego também água tônica, que de vez em quando com pipoca eu gosto. Só que sem açúcar também, tá? Água com gás. Arroz. Pego branco mesmo. Peguei um arroz integral pra variar. Vou ver se eu faço umas marmitinhas variando o arroz integral e o arroz branco. Feijão. O que que eu faço? Geralmente, nas compras do mês, eu compro quatro pacotinhos de cada. Só que aqui, eu já tinha em casa. Fiz uma listinha do que que eu já tinha. Então eu não tô levando demais, sabe? Porque esses vão durar. Sabonete agora eu vou pegar... Acho que... Que seção aqui. Vamos ver o que que tem. O marido tá me ajudando. Saquinho. E é isso. Vou pegando, vou dando dicas também pra vocês do que comprar, né? Como olhar os rótulos. Eu acho isso importante. Aqui já peguei algumas coisinhas de banheiro, né? Sabonete. Peguei o suco. Meus pais estão vindo. Vou levar lá pra campo, que a gente vai passar o final de semana lá. Vou fazer umas comprinhas pra gente levar. Amo o suco de laranja de manhã, no café da manhã. Então, pão bril, bucha pra lavar a louça, corda napo, enfim, escova de dente. Como a gente vem atacadão, gente, já tô aproveitando, porque rende muito mais levar esse maior do que ficar comprando picado por mês. É o cheiro da minha infância, eu lembro da minha mãe. Gente, não sei vocês, vocês ficam abrindo as coisas assim no supermercado, e fica cheirando também. É um cheiro desodorante, pra ver se é cheiroso, cheiro amaciante, produto de limpeza. Essa dica aí é valiosa. Essa dica é boa. Comprar em atacado, compra do mês em atacado é um brilho. A gente vem sempre atacado, porque no final vale muito mais a pena. E agora eu tô fazendo as contas, gente, comprar esses potes maiores, por exemplo, esse de sabão líquido, eu tava comprando dois por mês. Tava saindo muito mais caro, então compensa levar esses maiores. Ó, não sei se é esse, se é o azul ou se é o roxinho que a gente usa, desse produto. É esse. É esse aí. É esse aqui. É o roxinho? É. Tem o azul também. Não, eu não gostei muito do cheiro do azul, não. Gente, eu acho que é essa lentilha aqui, ó, uma lentilha meio vermelha. Tá vendo, ó? Essa daqui, ó. Aqui no vídeo não tá dando pra ver, mas dá pra fazer uma panqueca só com ela. Depois que você hidrata, bate ela com água e ela forma uma panqueca sem glúten. Vou fazer pra vocês. Já deu uma boa enchida aqui o carrinho, peguei os produtos de limpeza. Aqui, gente, pra fazer um pão, que eu tô testando pão sem glúten. Que é sempre bom ter em casa, né, que dá pra fazer umas receitinhas bem legais. Ovilho doce, ovilho azedo e essa fécula aqui de mandioca. Que eu vou fazer uma receita de um pão. Pegamos açúcar, né, porque lá em casa é uma gostosa, mas só um pouquinho no café. E sabe o mais engraçado, gente? Essa seção fica do lado dessa. Que é muito melhor pra vocês usarem de tempero, temperinhos naturais, do que vocês comprarem esses produtos super ultraprocessados e cheios de conservantes, sódio. Eu tempero tudo usando temperinhos naturais. Fica bom, né, minha comida, amor? Cozinando de mão cheia. Gente, esse molhinho de tomate aqui é sensacional. Extrato, né? Super barato. E olha os ingredientes. Só tomate. Dá pra acreditar numa coisa dessas? É esse que eu vou levar. Eu gosto muito também dessas passatas aqui, ó. É, mas tem que achar... Esses aqui tem só tomate, sal e ácido cítrico pra conservar. Mas tem outros que é só tomate. Também é muito, muito bom. Leva às vezes pra fazer um espaguete. Mas esse fujini aqui é sucesso. Achei um outro também, essa marca Bonari. Que os ingredientes, ó. Tomate e sal. E aqui eu vou pegar um mais próximo aqui, de extrato. Só pra mostrar pra vocês a diferença. Esse aqui, ó, por exemplo, tem açúcar, tá? Os ingredientes. Vamos ver aqui um outro. Ó, a lista já aumenta. Tomate, amido modificado. Aqui tá dando pra ler muito. Sucralose, alho, edulcorante. Enfim, a lista só aumenta. Então é sempre importante vocês lerem, tá? Antes de comprasse. Quanto menor a lista, melhor. Qual que você gosta? O tomate pelado. Porque é só o tomate inteiro cozido também. Comandoli pelado. Eu tô com esse óculos. Tô toda descabelada no mercado. A dica é, quanto menor a lista de ingredientes, melhor. Ó o tamanho dos congeladores. Ó o popô dele tá grande. Gente, essa carne aqui, coxa e sobrecoxa, é muito boa. Olha o preço, R$8,90. É, e o preço também tá muito bom. Dá pra fazer muita coisa boa com essa coxa e sobrecoxa assadinho, sabe? Aí aqui, ó. O atacado a gente já pega as caixas, ó. Aqui não tem sacola, né? Não tem sacola, então a gente aproveita as caixas. É, gente. A parte da hortifruti eu vou ter que mostrar pra vocês chegando em casa. Meu marido tá com o carrinho ali. E eu aqui com a seção do hortifruti. Mas aí eu mostro pra vocês em casa. Tirando que meu marido comprou R$400 só de cerveja, ó, R$380, nossa compra do mês dá mais ou menos R$1.500, por aí. E dura mais de um mês, tá, gente? Compramos tudo o que precisava. Tudo. Dois carrinhos cheios.